Olá, eu sou o Antônio e esse é o canal SP Tutoriais. No vídeo de hoje eu vou ensinar o passo a passo completo de como tirar a CNH digital, também chamada de CNH eletrônica. Então se você precisa saber como tirar a sua CNH digital, assista este vídeo até o fim. E caso este vídeo lhe ajude, deixe um like, inscreva-se no meu canal e ative o sininho de notificações para que você seja notificado do próximo vídeo que farei ensinando como consultar a pontuação da CNH. Então vamos lá. Para tirar a sua CNH digital, primeiramente acesse o site do Denatran. O link para acessar o site está em meu post. No site do Denatran, clique em Cadastro. Informe seu CPF. Informe seu nome completo. Informe a sua data de nascimento. Informe o seu e-mail. Informe o e-mail novamente para confirmá-lo. Informe uma senha com, no mínimo, seis caracteres. Informe a senha novamente para confirmá-la. Marque esta caixa de declaração e a caixa Não sou um robô e clique em Cadastrar. Após realizar o cadastro, um link de ativação será enviado para o seu e-mail, que foi informado durante o cadastro. Para ativar a sua conta no portal de serviço Denatran, acesse o seu e-mail e clique no link que foi enviado. Este é o link de ativação. Basta clicar sobre ele. Será aberta a tela do Denatran, informando que a conta foi ativada com sucesso. Em seguida, você precisa efetuar o login. Para isso, clique em Login. Digite o CPF e a senha. Remarque a caixa Não sou um robô. Depois clique em Entrar para fazer o login. Agora clique em Meus dados. Nesta tela, informe o número de sua CNH, o número de segurança de sua CNH. Para quem não sabe, o número de segurança da CNH fica localizado na parte inferior direita. Digite a senha. Reclique em Alterar. Depois de preencher o cadastro, você precisará comparecer no Detran ou no Ciretrans, responsável por sua cidade, de posse de sua carteira nacional de habilitação, para completar o cadastro. E atenção! Quem possui um certificado digital não precisará comparecer no Detran ou no Ciretrans para completar o cadastro. Daí, após concluir o cadastro presencial no Detran ou no Ciretrans, responsável por sua cidade, lembrando novamente que quem possui certificado digital não precisará comparecer no Detran ou no Ciretrans. Bom, após concluir o cadastro, acesse o site do Denatran. Em seguida, você precisa efetuar o login. Para isso, clique em Login. Digite o CPF e a senha. Remarque a caixa Não sou o robô. Depois, clique em Entrar para fazer o login. Agora, no campo CNH Digital, clique em Ativação. Em seguida, clique em Ativar Cadastro. Agora, clique em Gerar Código de Ativação. Será gerado um código de ativação com validade de 48 horas. Anote este código, pois ele será utilizado durante o primeiro acesso do aplicativo CNH Digital no seu smartphone. Então, agora vamos baixar o aplicativo CNH Digital. Para baixar o aplicativo CNH Digital no seu smartphone com sistema operacional Android, acesse o Google Play Store. E se você possui um smartphone com sistema operacional iOS, acesse o App Store. Como o meu smartphone Asus possui sistema operacional Android, eu vou acessar o Play Store. Digite CNH Digital para pesquisar o aplicativo. Este é o aplicativo que vamos instalar. Toque sobre ele. Toque sobre ele. Para instalar, toque em Instalar. Agora, toque em Abrir. Depois, toque em Login. Digite o CPF e a senha. E toque em Entrar. Agora, digite o código de ativação que foi gerado no site Denatran. Aquele código que eu pedi para que fosse anotado para ser utilizado futuramente. Após digitar o código, toque em Continuar. Em seguida, cadastre um PIN, que é uma senha de 4 dígitos. Repita o PIN para confirmá-lo. E toque em Salvar. Lembrando que você precisará memorizar este PIN, pois ele será utilizado para você acessar o aplicativo CNH Digital em seu smartphone. Pronto, a sua CNH Digital já foi instalada com sucesso em seu smartphone. Se você tocar em Frente, você verá a frente de sua CNH. Se você tocar em Verso, você verá o verso de sua CNH. Tocar em QR Code, você verá o QR Code de sua CNH. Durante a instalação do aplicativo CNH Digital, será gerado um ícone do aplicativo em seu smartphone. Para acessar a sua CNH Digital, toque no aplicativo CNH Digital, digite o PIN e toque em Acessar. Conforme dito anteriormente, na parte inferior de seu smartphone, se você tocar em Frente, você verá a frente de sua CNH. Se você tocar em Verso, verá o verso de sua CNH. E se você tocar em QR Code, verá o QR Code de sua CNH. Lembrando que somente o smartphone que possui o número cadastrado no Denatran poderá utilizar a CNH Digital. Em caso de perda, furto ou roubo, você deverá bloquear a sua CNH Digital no site do Denatran. E caso queira, poderá cadastrar um novo smartphone para utilizar a sua CNH Digital. O condutor poderá dirigir portando tanto a CNH impressa quanto a CNH Digital. Contudo, caso você decida utilizar somente a CNH Digital, seu smartphone cadastrado não poderá estar descarregado no momento da fiscalização de trânsito por parte da autoridade policial. Uma dica é possuir um carregador veicular dentro do automóvel para que, numa eventual necessidade, durante uma fiscalização de trânsito, você tenha como carregar o seu smartphone utilizando para isso a entrada 12V de seu veículo ou a porta USB de seu rádio. Evitar ser autuado por conduzir veículos sem os documentos de porte obrigatória, cuja infração é de natureza leve e com penalidade de multa no valor de R$ 88,38. E medida administrativa de retenção do veículo até a apresentação do documento ou de um condutor devidamente habilitado, cuja a não apresentação do documento ou do condutor em tampo hábil acarretará a remoção do veículo ao pátio clidenciado. E era só isso. Todos esses procedimentos do vídeo estão descritos em meu post. Deixarei o link do post na descrição abaixo. Se este vídeo lhe ajudou de alguma forma, por favor, deixe um like, inscreva-se no meu canal e ative o sininho de notificações para que você seja notificado da postagem do próximo vídeo que farei ensinando como consultar a pontuação de sua CNH no site do Detran de Minas Gerais. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.